Olá, boa noite, Wanda. Seja muito bem-vinda ao programa. Eu sei que estás em Joanesburgo, vai desde já um abraço até aí, mas falemos de Moçambique, das tuas raízes, propriamente ditas. Tens andado numa busca por elas, por esses sons. Pergunto-te, essa busca pelas tuas origens tem sido, de certa forma, recompensadora? Ah, boa noite, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Obrigado a nós. Eu sou Wanda Baloi, sim, estou agora aqui em Joanesburgo, mas eu estive em Maputo, em Moçambique, acho que já três ou quatro meses, à procura das minhas raízes. Olha, mas tem sido recompensadora essa busca? De alguma forma, tem sentido recompensada? Sim, 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 foi uma coisa muito boa, conhecer a família, conhecer o país. Também gravamos algumas músicas com alguns cantores em Moçambique e também vou voltar, estou a voltar, acho que o fim do mês, sim, volto para Moçambique. Que maravilha, olha, e nessa viagem de autodescoberta, podemos esperar novos temas? Sim, sim, estou à procura de um novo som. Eu estou à procura de um som que tem mais a identidade moçambicana, porque eu já fiquei muitos anos em África do Sul, então a minha música tem muita influência sul-africana, então foi à procura daquele som que pode dar uma coisa diferente, quando as pessoas escutarem a minha música, ouvirem que, ok, a onda tem um pouco, um som moçambicano aqui e ali. Ah, que maravilha! O tema com que nos vais brindar hoje, este papá, é uma emocionante viagem pela tua história, e é uma homenagem ao teu pai, Jaco Ngoca, que se juntou a ti neste tema. Qual é que foi a reação dele a esta bonita homenagem? Ah, o meu pai é Jaco Ngoca. Jaco Maria é um cantor moçambicano, de Nhembanho, e quando eu escrevi essa música, e nós estávamos juntos em Cape Town, eu vivi em Cape Town há cinco anos, e eu pensei, o meu pai é um cantor, então por que não cantar ou escrever ou gravar uma música com ele? Agradecer a ele pelo tudo que ele fez, e o talento que ele me deu de música, porque eu acho que o talento que eu tenho de cantar vem do meu pai também. Então, escrevi uma música para ele, para dizer obrigado, papá, pelo tudo. Olha, tu estás neste momento a trabalhar muito, embora a pandemia te fez parar os concertos, mas o teu lado empreendedor está reforçado. Aliás, é a tua área de formação. Tens planos para uma linha de roupa, um reality show, mais tempo em estúdio, não te faltam projetos de forma nenhuma. A minha pergunta é simples, como é que consegues compatibilizar tudo isso na tua vida? Eu acho que eu sou uma pessoa que tenho muito talento, então, para mim, criar coisas autísticas não é difícil. A roupa nasceu em lockdown, então estávamos em lockdown, não podíamos sair, a única coisa que eu conseguia fazer é vestir. Então, eu comecei a vestir e tentar tipos de roupas, como é que isto pode ir com isto, criar, you know, different fashion styles. Então, aí começou o meu fashion line. E agora é uma coisa muito grande, porque estamos num reality show de uma amiga minha, uma cantora sul-africana, Kelly Kumalo, então estamos a gravar a reality show. Então, no reality show eu mostro muito das coisas que eu já fiz, as roupas, então o povo todo gostou. Então, eu pensei, por que não começar uma coisa minha? Tu és imparável, essa é que é a verdade e nós estamos ansiosos pelo progresso dos convívios. Tenho que perguntar, a Queen Choco, a rainha da Afro House, tem saudades das grandes festas? Sim, sim, Queen Choco. A Queen Choco é DJ, ela canta e toca house music, more dance music, porque a Wanda é mais jazz, é mais afro-soul, então eu não queria confundir as pessoas. eu decidi dar um outro nome para um outro tipo, estilo de música. Então, a Queen Choco é a dona das festas. É a dona das festas, então ela DJ nas festas, nos festivais, nos clubes, e também canta, e canta house music, quando ela DJ. Então, eu trabalhei com muitos DJs do mundo, trabalhei com o Louis Vega de New York, trabalhei também com Lulo Café, trabalhei com The Capo aqui na Afro House, que também trabalha com Black Coffee, trabalhei com Rhythm Sessions, trabalhei com muitos DJs aqui sul-africanos e no mundo. Então, a Queen Choco também tem a linha dela. Oh Wanda, a verdade é que nós estamos cheios de saudades é destas festas, deixa-me confessar-te, e vamos também ter muitas saudades tuas. Eu quero te ver mais vezes aqui, Wanda, por favor. Agradeço-te muito ter estado esta noite connosco, foi ótimo, e obrigado por partilhares connosco também a tua música, será já daqui a pouco, mesmo a tantos quilómetros de distância, isso vai acontecer. Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, comente, e se ainda não o fez, subscreva o nosso canal no YouTube e clique no sininho para ficar a par de todas as novidades. e aí e aí mais Vamos lá.